E hoje, gente, nós vamos comer tambaqui assado. Meu pai já tá fazendo fogo aqui. Vai ser na lenha, embaixo. E depois a gente vai tá mostrando o tambaqui assando. E comendo ele, né, quando estiver pronto. Tá de chuva pra cá, né, mas a gente vai conseguir fazer esse fogo. Vamos comer tambaqui, né, Favine, hoje? Com certeza. Chegamos ontem à noite de Itafé. E hoje vamos comer tambaqui. Esse aqui é o tambaqui, gente, que a gente vai comer assado já já, ó. Meu pai vai abrir ele aqui e limpar, né, pai? É. Nós trouxemos de Itafé que ele ganhou de um amigo. Aqui a gente não pesca muito, não, tambaqui. Porque é mais peixe miúdo que nós comemos por aqui. Mas tambaqui a gente sempre tá comendo também. Porque a gente não coloca pra pegar ele ainda, pai. Mas de T tem, né? Aqui na água preta. Aqui a gente bota uma molhadeira pra pegar só os miúdinhos. Olha aí como ele é bonito já. É assado esse. Meu pai tá afiando aqui o teçadinho. Pra limpar já ele. Deixa eu usar aquela pedra ali, ó. Chamamos de Irmeril, né, pai? É, Irmeril. Pedra de Irmeril. Vai assar ele sem escama, né? Não, eu queria uma banda pra conseguir fazer um caldo. Ah, uma banda vai ser de caldo e outra vai ser assado, né? É, a gente vai ficar pra baixo e o teatro vai ficar passado. Entendi. Tira bem tirado pra não sair a carne dele. Eu só tira esse calma mesmo, porque senão vem. Aqui já tem o limãozinho pra lavar ele depois, ó. Sal. Sal. Agora o papai tá abrindo ele. Agora o papai tá abrindo ele. Isso aí que o papai tirou foi o fel dele, né, pai? É. Aqui é uma parte dele que é amarga. Se deixar dentro, ela vai estragar, ó, a carne do peixe. Fica com gosto de amargo. A parte da cabeça é mais dura. Fica com gosto de amargo. Quer um ajudinho pra segurar? Apoio. Essa é a passada é maneiro. Pronto, tá dividido agora ele. Essa aí é aquela parte que ele tirou a escama. E essa aqui vai ser a que vai ser assado. E aí Vamos lá. Dá para aproveitar alguma parte dessa que fica dentro dele, pai? Dá. Qualquer? É a parte do cica, do busto. Parece uma moela nele. E a guerra também. A gente aproveita. A guerra que nós temos. Essa que fica aqui dentro. Sim. É gostosa. Assada, cozida de todo jeito. Ela é boa. Vou tirar ela para cozinhar, pai. Para colocar o velho. É bem vermelhinha, gente. Fica na parte da cabeça dele. De todo peixe, na verdade, né? Não é só do tambaqui, não. Essa daqui é a guerra. Pronto, agora feito isso, ele vai ser lavado, né? É. Já foi limpo. Partido. Agora, ele está lavando. E vem outros peixinhos na hora que a gente está limpando o outro peixe. E os outros cica aqui vivinho, perto da tábua. Para comer o... O bucho do peixe, né? Que a gente joga fora. Olha, todas essas camas, tudo aqui a gente não... Não comem, eles de comem, né? Outros peixes. Quer o sal? É o sal. Acho que está aí dentro desse balde. Vou espremer o limão aqui. Deixar o meu pai fazer, que eu estou com o celular filmando. Nossa, eu estou com a vontade já agora que não está nem passada, imagina. Tem mais limões, se eu quiser, porque na bacia tem mais dois. Tem mais limão aqui. O fogo já está no ponto de colocar o peixe aqui, meu pai vai já trazer. Bom, gente, aqui tem muito desses taracuá, essas formigas pretas. Tem demais. Eles mordem, a gente dói. Viu? Ai! Olha aqui, ó. Tem vários. Ai! Entra os dentes. Entra em qualquer canto que tu deixa na tua pele. O foguinho já está no ponto de colocar o peixe para assar. Meu pai já já vai colocar. A lenha queima rápido. O foguinho já está na tua pele. Tchau. Agora meu pai tá espalhando aqui o fogo pra ajeitar a grelha e colocar o peixe. Ele vai usar essa tora de pau aí, o pedaço de madeira que já tá cortado, como um apoiador. Tchau. Olha, a Fabine tá comendo uma manguinha aqui enquanto meu pai faz o peixe. Na verdade, é pra ela ser comida na sobremesa, né? Agora não, obrigada. Olha, a gente já põe elas daqui, gente, são baixinhas as árvores, ó. Ainda tem bastante. Olha aí. Tem essa árvore aqui, tem essa outra mais na frente, outra lá, tem um monte. Ó, meu pai já colocou a grelha aqui, ó. Como eu tava falando, apoiou esses pedaços de madeira. Colocou o tambaquizão aí em cima, a banda. Eba, hoje tem tambaqui. Uhum, tem tambaqui. Tambaqui assado. Tambaqui assado na lenha. Bom, gente, enquanto meu pai vai assando o peixe lá, aquela banda que ele separou, que tirou a escama, vai ser cozida, como foi dito. Minha mãe já cortou aqui. Eu vou cortar aqui. Já tem mais um pedaço pra cortar, né? Tem. Parte do rabo. Conzido também o tambaqui é uma delícia. A caldeirada dele, né? É. Olha só. As bananeiras, tem roça lá atrás. Aqui onde a água entrou. Onde esteve cheio. Depois de não cortar, porque a gente não cortar assim, tem que cortar assim. Por causa da espinha. Tem que cortar a favor da espinha dele pra não emildar a espinha, entendeu? É, né? É. É pra... Tem que fazer do engaso, né? Sim. Aí a gente puxando a espinha dele inteira, é mais difícil. A gente cortar ele assim, ó. Certo? O corte, fazer. É. Entendi. É. Tem que ficar emildo assim, né? Ó. Aqui já tem uma pimentinha de cheiro, com alho e uma cebola. Cebola de palha. Tem que ficar assim. Não tira. Tem que ficar assim. Não tire. Não tire. Não trece. Ele vai lavar. Já tinha colocado no limão e no sal, ó lá. Ela já tava no limão e no sal. Agora eu só vou lavar com a água. Tá. Esse daqui é depois a gente bota, corta ela mais graúda e coloca no caldo. Esse daí é para refogar, né? Esse daqui é para refogar, para pegar o cheiro. Vai ser nessa panela aqui? É, nessa panela aqui mesmo. Esse daqui, ó. Aí a gente usa um pouco de alho. Um pouco de alho aqui, ó. Eu uso também umas duas sementinhas dessas. Corta ela com a semente que é para pegar bem cheio. Já depois, os outros temperos, cebola de palha, que a gente vai tirar ali no canteiro aí. A gente coloca quando já estiver refogado e coloca água para fazer o caldo. E depois eu vou mostrar para vocês. Olha. Isso aí. Caldeirada do tamba aqui passo a passo pela dona Maria. Use um pouco desse colorau aí. Como ele já tem a gordura dele mesmo, do peixe, ó. Que ele já é um peixe bastante gordo. Aí a gente usa só um pouquinho, só para refogar mesmo esse alho. Essa cebola aqui. Do óleo. Cabeça. É, de óleo. E a pimentinha. Só para sugar esse cheiro, esse tempero aqui, ó. Fritar ele, né? É. Aí depois eu vou colocar os outros temperos e mostro também para vocês. Aqui a gente, eu já refoguei ele junto. Já coloca aqui, no espinho. Sim. Para o pedaço do peixe. Aí esse tempero já é frito aí no fundo da panela, né? Aí embaixo. Que é para quando ele está fritando, que está saindo aquele cheiro, né? Já está sugando no peixe. Já está pegando nele, né? Agora, vamos lá. Minha mãe já colocou aqui, no fogão. Pôs um pouco de sal para pegar gosto. Agora, esperar refogar, como ela disse. Enquanto isso, minha mãe veio tirar uma cebolinha aqui na horta. Aqui ela tem. Aqui tem couve. Cebola de palha. E esse aqui é cariru, né, mãe? Esse daqui é o cariru, né? Esse daqui é o couve. E essa daqui é a pimentinha olhão de peixe, ó. Que é para a gente comer com peixe com tabaco. Um caldo, né? Um caldo. Fazer vinagrete também ela é boa. Inclusive, a gente vai fazer um para comer no peixe assado. Olha, eu vou tirar aqui uma espalha dessa cebola. Olha. Esse couve aqui a gente usa mais para colocar no feijão. Cariru também. Também vai dar uma mexida agora aqui para tempero. Agora, tomar um pouquinho porque eu vou fazer aqui. Olha aí. Hum, mas tá cheiroso. Tá cheiroso? Vai dar um caldo bom, né? Muito bom. Agora, cadê a tampa? Tá aqui, ó. Fechou aqui. Agora a mamãe vai botar o tempero aqui. Aqui. E aí? E aí? bolinho de cabeça isso daí vai para o que está cozinhando é, para o caldo caldeirado a gente é cheirosa também? dá o cheiro e o gosto do peixe e o caldo ainda mais o caldo fica mais gostoso tem que cortar com essa sementinha aqui que é esse cheiro aqui dessa pimenta cheirosa está mais na semente então é por isso que a gente tem que cortar com a semente sentir o gosto olha o tempero que eu cortei isso daqui é para quando ela começar a ferver aí a gente já coloca esse tempero lá na panela isso é para pegar bem esse cheiro aqui do tempero então é isso aí pessoal o tempero cortado agora vamos recolocar aquele tempero que ela cortou cebola cebola de cabeça né e cheiro verde isso olha aí vou usar um pouco para fazer um vinagrete o molho está quase bom esperar pegar um pouco o gosto desse tempero agora a gente vai aproveitar aquele tempero que a mamãe usou tudo no tambaque cozido e vou fazer um molho fazer a primeira folhinha de peixe que eu falei vou tirar essa folhinha dela vou pegar dessa outra aqui também e aí a gente está amassando amassar ela né e a semente dela sai todinha já tem um tempero aí vou colocar agora limão mais um pouquinho vai ficar muito com gosto de limão um pouco de sal agora é só colocar um pouco de água vou pegar um pouco de água aqui aqui ó olha só como ficou e está pronto gente pronto para ser saboreado com o tambaque assado ou cozido do jeito que quiser bom gente esse daqui é o peixe assado aquele que meu pai estava assando olha só a banda do tambaqui esse aqui é o vinagrete que eu fiz e esse aqui é a caldeirada que a mamãe fez também dele olha aí saiu o bucho né mãe é o bucho hum gostoso fica igual um ovo parece um ovo mostrei aqui é o vinagrete a gente vai comer agora é isso a gente vai comer agora a gente vai comer você vai comer hoje vamos lá oh vou pegar e aí eu vou pegar Obrigado.